Marreta fez, Marreta faz Só uma homenagem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí veio os amigos, aí começamos e já não deu pra sair no trenzinho do Fabiano. Aí começamos a sair na rua mesmo. Aí foi se agregando mais, aí vai chegando os músicos, que na realidade o bloco eu fiz para os músicos brincar. Entendeu? A classe musical, que não tinha algum tempo pra brincar, né? Aí eu agreguei isso agora, fazia brincadeira pros músicos brincarem. Não só com nós músicos, mas ele viu a necessidade daquelas pessoas que trabalhavam naquela quadra carnavalesca, que eram de garçons, eram de segurança, eram o pessoal de imprensa, de querer ter um dia pra brincar. Hoje em dia, graças a Deus, a classe musical prestigia o bloco. E não só a classe musical, como as famílias de Santarém. As famílias adotaram o bloco Só Foleiragem e é um bloco que é familiar. Entendeu? Nós prezamos pelas coisas boas, pra não acontecer nada. E todas as quarta-feiras é infalível o bloco Só Foleiragem. Bem, o bloco Só Foleiragem surgiu no segundo ano, aliás, no terceiro ano, né? Que nós estávamos aqui na feijoada. Vamos se enfeitar pra gente sair e tal, não vai dar sozinho no trenzinho. Vamos se... cada um... Aí o Aloysio... Aloysio Pereira, o Bulu, que era da família... do pessoal da Cigna, entendeu? E ele era muito bem amigo, né? Aí eu disse, pô, Aloysio, tenho uma vestimenta bonitinha pra ti ali. Aí eu trouxe uma saínha pra ele, né? Ele disse, pô, tu já vem com essa Foleiragem? Aí tu é doido, né? Aí que surgiu o bloco, o nome Só Foleiragem. E na realidade, Foleiragem é o cara gozador, brincalhão, né? O sentido da palavra Foleiragem é isso. Aí que surgiu o nome do bloco Só Foleiragem. Aí ficou. Música Música A CIDADE NO BRASIL Eu me lembro, o carnaval saía da casa do Marreta, descia a 15 de agosto, pegava ali a Tapajós, subia de novo a 15 de novembro e as lojas ficavam todas abertas. E a bateria, o cantor entrava nas lojas, o pessoal ficava esperando. Quando a gente passava, o pessoal dançava nas lojas e aí o pessoal interagia, ia lá pra dentro, instrumentos, metais, ia tocando, entendeu? As músicas de carnaval ainda. E era um negócio muito especial pra todo mundo. Inclusive, o pessoal ficava esperando. E aí, Marreta, a fuleiragem vai passar a que hora? Sabe a que negócio? E a gente tinha que passar pelo comércio. Tava meio complicado, que é muito curto, muito trânsito, que negócio. Mas a gente sempre dava um jeitinho pra passar no... Entendeu? E outra coisa. O pessoal... As famílias, entendeu? Quando eu passava, aquela senhora... E aí, Marreta, vai sair o bloco da fuleiragem? Eu digo, vai. Ah, então eu vou mandar a minha filha, o meu neto pra brincar, entendeu? Era tudo, entendeu? Família mesmo, sabe? O Marreta, ele levava o bloco com aquelas tradicionais machinhas. Isso que era o bonito. E o mais bonito ainda, as pessoas vinham caracterizadas. Bloco de carnaval. As pessoas com fantasias. Tinha pessoas que mandavam vir fantasias de fora. Pra sair no bloco. Rio, São Paulo, as vestimentas, sabe? As que estão atuais, né? Aí o pessoal se... Vão se maquiar, eita, né? Pra ficar muito todo pintado, entendeu? Todo mundo ficava perguntando. E, Marreta, tu vai sair de quê, Marreta? É Isaac. O Isaac, né? É o sobrinho do Marreta. E todo ano o pessoal perguntava. Isaac, tu vai sair de quê? Entendeu? E não falava. O Isaac é o tecladista da banda, né? Era de última hora. Mas ele veio de Barbie. Dentro de uma caixinha. E não só ele. Tinha outras pessoas que já eram tradicionais, que vinham fantasiadas, né? Que já fazem parte do nosso... Do carnaval, né? As pessoas mesmo que já fazem parte do carnaval do Santareno. O pessoal de fora liga pra mim. Manaus. Vem aquelas... Aquelas caravanas de Manaus, sabe? 20, 30 brincantes. Que vem na casa de um sobrinho meu que... Aí eles vêm, todos saem. Macapá, Belém. E o pessoal fica ligando. Mas vai sair esse ano. O Marreta não... Ele viu o sucesso do bloco. E vou ser sincero contigo, já. O bloco, devido a essa pandemia, né? Que nós estamos vivendo, né? Ele tá fazendo falta. Não só bloco, como os bares tradicionais também. Pô, era só lamento. Pessoal se lamentando. Pô, não vai ter o fuleiragem. Pô, era o único dia que te brincava. Aí era só lamento. Pô, não vai ter a fuleiragem. Era a melhor coisa do mundo, era a fuleiragem. Ah, o pessoal pergunta demais. Aí, Marreta, vai ter a fuleiragem? Vai ter a fuleiragem. Aí digo, olha, depende do governador baixar um decreto liberando. Se a gente tiver tudo... A gente tem que respeitar a determinação da saúde, né? Pra todo mundo ficar numa boa. Se der, sai. Se não der, tudo bem. Espera pra outro ano. Com certeza, a gente... Entendeu? Ficar todo mundo com saúde e feliz. Se Deus quiser, isso vai voltar. A gente perdeu muitas pessoas. Muitas pessoas queridas que participavam do bloco. Entendeu? Devido a essa pandemia também. Mas é assim. Tudo no seu tempo. Entendeu? Tudo é aquele lá de cima. Então, cada dia é um novo dia. Pô, mano, excelente. É uma coisa que a gente precisa. Precisava e precisa muito. É um incentivo desse, sabe como é? Você sabe que a gente, pra colocar um bloco desse, tem que ter recursos, né? Às vezes a gente não consegue. É difícil. Aí eu gosto do negócio. Aí tinha a época que a minha filha, a caçula, eu ia fazer um baile assim. Eu tinha a filha, guarda esse dinheirinho aí. Pra quê, rapaz? Vai guardando aí. Quando chegava no dia, tinha o dinheiro pra bancar trio. Entria aqui. Sabe como é? Aí tem aquelas despesas corriqueiras que tem no bloco, né? É engraçado. A gente fazia. Aí a gente fazia e ficava feliz. Eu sempre fiz pela cultura, eu sempre gostei. Até eu estiver vivo, acho que eu não vou perder. Como eu disse, uma repórter perguntou pra mim. Você é uma reta. Se tivesse outra geração, outra vida, assim. Gostaria de conhecer o quê? A única coisa que eu gostaria de ser era ser músico e baterista. Queria voltar na outra treva. É uma coisa que eu gosto. Eu me realizei, arrumei muitos amigos. E sou feliz pra caramba. A reta fez, a reta faz, só fulera a gente. A reta fez, a reta faz, só fulera a gente. A reta fez, a reta faz, só fulera a gente. A reta faz, só fulera a gente. A reta faz, só fulera a gente. A reta fez, a reta faz, só fulera a gente. A reta faz, só fulera a gente. A reta faz, só fulera a gente. Será que ele é? 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 Eu já quero agradecer a nossa família de músicos e sempre que eu convido os caras, esse like, eu já falei...